Você por muitas vezes quis desanimar Teus sonhos frustrar Mas não é bem assim porque eu vou te dizer Conheço um Deus que tudo pode acabar com Tua dor Que Te restaura e Te faz o vencedor Corra para os braços do Pai, conta pra Ele o dilema Que Te faz sofrer Te faz sofrer Não abandone jamais A Tua vida Ele conhece E não daria uma prova que não é capaz Você por muitas vezes quis desanimar Teus sonhos frustrar Mas não é bem assim porque eu vou Te dizer Conheço um Deus que tudo pode acabar com Tua dor Que Te restaura e Te faz o vencedor Corra para os braços do Pai, conta pra Ele o dilema Que Te faz sofrer Que Te faz sofrer Que Te faz sofrer Não abandone jamais A Tua vida Ele conhece E não daria uma prova que não é capaz Para receber todas as novidades do canal inscreva-se e se curtir o vídeo clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais E aí E aí